Música 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 De 400 mil insol塊, ie coisas da marcos De 200 mil insolvores De 200 mil insolvores De 200 mil insolvores Des blите De 500 mil insolvores Não cabra mesmo Cademos Casas 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 Eia, 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 e E é moleque, e é moleque, só a casa do churão, o alô de fogo Alô de fogo, e é moleque, só a casa do churão, o alô de fogo Alô de fogo, e é moleque, só a casa do churão O BAPI DO MÃE E QUÉ LO MADI LÔU E QUÉ UNO A NI' E YENGOSA AQUA E LEM DE NA LÔU EIA 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 Tu me gogogu tu me ajax Tu me gogogu tu me ajax Tu me gogogu tu me ajax Uhhh Tô yeah Uh uh Na cu Na cu Na cu Na cu Xô! Xô! Usa o sanicó E cura o valer na uemó E cura o... Ele é boiô! 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 Ele élo heraus stability Ele é repeated